Uma caminhada pela paz e pela vida foi realizada no Gama neste domingo. A concentração iniciou por volta das 8 horas em frente à Vila Olímpica no Setor Central com a execução do Hino Nacional pela Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A tradicional caminhada realizada pelo Rotary Club faz parte do calendário oficial de aniversário de Brasília. Além da caminhada de 3 quilômetros, são promovidas ações de combate ao preconceito, a educação no trânsito, violência doméstica e social. O DETRAN está em todos esses eventos que buscam a harmonia, a paz na sociedade. Nós queremos estar próximos à sociedade para levar o nosso recado, que é a paz no trânsito. O Museu Itinerante e Projeto da Polícia Civil estava no local. A iniciativa tem como objetivo conscientização sobre os malefícios do uso e consumo das drogas lícitas e ilícitas. É um circuito que você faz dentro do Museu Itinerante, que ali você vai tendo uma exposição de todas as drogas lícitas e ilícitas. E em cima disso, a dúvida que é tida em cima de cada participante, de cada pessoa lá dentro, é tirada por um palestrante que fica permanentemente dentro do veículo. Dar uma oportunidade a quem perdeu tudo, até mesmo a esperança de uma nova vida, é o que muitos moradores de rua precisam. Uma entidade sem fins lucrativos aproveitou o evento para divulgar a campanha A Rua Não É Lugar de Gente Morar. A Casa de Santo André é um trabalho que hoje atinge todo o Distrito Federal, mas nasceu no Gama. E hoje está lançando esse projeto, que a rua não é lugar de ninguém morar. Então contamos com a colaboração de todos e parabenizamos a organização da Caminhada da Paz, que há tantos anos vem realizando esse evento extraordinário aqui na nossa cidade. Com o tema Faça o Rótaro e Brilhar, a 21ª Caminhada da Paz reuniu cerca de 3 mil pessoas. Nós tivemos o anunciado pela PM de mais de 3 mil pessoas. Isso para nós nos torna felizes, porque é um trabalho que a gente vê que está crescendo a cada vez que o evento é realizado. O aumento de participantes é maior. Então a gente sente que estamos fazendo algo pela nossa cidade, em prol da amizade, e que vale a pena, porque quando há um número grande de participantes, com certeza está agradando a todos. Mobiliza esse sentimento de união da comunidade, mobiliza as pessoas numa ação de fraternidade, que hoje a gente está cada vez mais difícil de a gente ver dentro da nossa comunidade. A administradora do Gama, professora Maria Antônia, falou sobre o trabalho desenvolvido na cidade em parceria com a comunidade. A administração do Gama hoje trabalha de portas abertas, e é o povo que está administrando comigo. Então muitas ideias boas não são minhas, é a comunidade que está trazendo. Isso é muito interessante, porque é a primeira vez, eu diria, que a comunidade está sentindo ela corresponsável com a administração da cidade. Que sem o povo, a administração não anda. E essa é a nossa gestão. Nossa população hoje já está cansada, né? De tanta violência, de tantos péssimos exemplos, como droga, né? A própria violência também citada aqui, como do trânsito também. Então isso é um grito de socorro, um alerta para a sociedade, os nossos governantes, para quem invista mais na nossa parte de segurança, a educação, porque a população já não aguenta mais. Excelente essa caminhada, porque traz as pessoas, todo mundo junto uma das outras, que fica todo mundo feliz. Muito bom. Música Música